Meu anjo azul Onde está? Hoje eu lembrei, pensei e gostei de tudo entre nós És o meu sol, meu céu, mas nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei e sei que ando meio só Foi tudo que eu sonhei e nada existe ao meu redor Meu anjo azul, agora sei que não vivo sem o teu amor Meu anjo azul, te coloquei nos meus sonhos, te carrego, seja onde for Meu anjo azul, você me faz pensar demais E tem você aqui comigo Meu anjo azul Hoje eu lembrei, pensei e gostei de tudo entre nós És o meu sol, meu céu, mas nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei e sei que ando meio só Foi tudo que eu sonhei e nada existe ao meu redor Meu anjo azul, agora sei que não vivo sem o teu amor Meu anjo azul, te coloquei nos meus sonhos, te carrego, seja onde for Meu anjo azul, você me faz pensar demais E tem você aqui comigo Meu anjo azul, meu anjo azul, aonde está Meu anjo azul, agora sei que não vivo sem o teu amor Meu anjo azul, te coloquei nos meus sonhos, te carrego, seja onde for Meu anjo azul, meu anjo azul, você me faz pensar demais E tem você aqui comigo Meu anjo azul, aonde está Meu anjo azul Não pergunte por que eu vou embora Se sou apaixonado por você Mas a sua falta de interesse em minha vida Me fez crer que eu não preciso de você Quando fico do seu lado eu tô sozinho Se estou longe, fico perto de você Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração Me desculpe, amor, não tem mais condição De viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito, não Se eu ficar ao teu lado Vai ser um castigo Ou machucar ainda mais meu pobre coração Meu parceiro Max e João Dourado Gráfica na mídia A mais estourada da região Paredão agressivo Carreta James Aqui a Boranito Produções Quando fico do seu lado eu tô sozinho Se estou longe, se estou longe, fico perto de você Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração Me desculpe, amor, não tem mais condição De viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito, não Se eu ficar ao teu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais meu pobre coração De viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito, não Se eu ficar ao teu lado Vai ser um castigo Vai ser um castigo Ou machucar ainda mais meu pobre coração Meu pobre coração Meu pobre coração A minha saudade está com pressa Que semana longa é essa? Cadê que o FDS não chega? Pra eu encontrar minha nega A mala mais de uma semana pronta Só 200 km de distância O dedo tá coçando pra ligar Fala que tô indo te encontrar Pra isso acontecer Vai ser só 9 e 24 horas Banheira com espuma no motel Aquela música que a gente adora Regado de champanhe e pão de mel Vai ser só 9 e 24 horas Banheira de espuma no motel Banheira de espuma no motel Aquela música que a gente adora Regado de champanhe e pão de mel Eu vou fazer valer Esse tempo longe de você Eu vou fazer valer Esse tempo longe de você A mala mais de uma semana pronta Só 200 km de distância Só 200 km de distância O dedo tá coçando pra ligar Fala que tô indo te encontrar Pra isso acontecer Vai ser só 9 e 24 horas Banheira com espuma no motel Aquela música que a gente adora Regado de champanhe e pão de mel Vai ser só 9 e 24 horas Banheira de espuma no motel Banheira de espuma no motel Aquela música que a gente adora Regado de champanhe e pão de mel Eu vou fazer valer Esse tempo longe de você Eu vou fazer valer Esse tempo longe de você Não posso ver te triste Porque me mata Porque me mata Eu sembro a ti infeliz Meu doce amor Me causa a pena do pranto Que tu derrama E se enche de angústia E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te entristece Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois amamos Joramos eternamente E se o morto os amamos Depois da morte Amamos mais Se eu morrer primeiro Tu me prometes Tu me prometes Sobre o meu peito inertes Deixar cair Todo pronto Que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Do teu querer Se morreres primeiro Eu te prometo Eu te prometo Escreverei Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimentos Escreverei com sangue Contida sangue Do coração Não posso ver-te triste Porque me mata Eu sempre Ante infeliz Meu doce amor Me causa a pena Do pranto Que tu derrama E se enche de angústia Meu coração Eu sofro Eu sofro mais Que tudo Se te entristece Não quero Que a incerteza Te faça chorar Nós dois Amamos Joramos Eternamente E se os mortos Amamos Depois da morte Amamos mais Se eu morrer Primeiro Tu me prometes Tu me prometes Sobre o meu peito Inertes Deixar cair Todo Pronto Pronto Que mostra Tua tristeza Para que todos Saibam Do teu Querer Se morreres Primeiro Eu te prometo Eu te prometo Escreverei A história Do nosso Amor Com minha alma Cheia De sentimentos Eu escreverei Com sangue Contida sangue No coração Eu escreverei Com sangue Contida sangue No coração Olha a seressa do Naldinho Meu parceiro Taço Iphone O homem que comanda E descer Se sabe que vai sofrer Pra quem tu escuta Miséra O parceiro Cezinha Boteco do Cezinha De Itaguaçu Escuta essa Vai Não faz mais Isso comigo Não faz mais Já perdoei demais Não faz Meu coração De bobo Já nem sei Se devo relevar Não sei Se posso me arriscar Cansei De pôr a mão no fogo O que já passei O que já chorei Você não sabe Um por cento Da dor E da saudade Que você deixou Sai da minha vida Pelo amor de Deus Para desobar Dos sentimentos meus Diga de uma vez Último adeus Sai do meu caminho Que eu quero viver Para de brincar Pra me enlouquecer Antes que eu perca De vez Na cabeça E me entregue A você Agora meu parceiro Albertino AF Produções Avisa que é o brabo Do repertório Não faz mais Isso comigo Não faz mais Já perdoei demais Não faz Meu coração De bobo Já nem sei Se devo relevar Não sei Se posso me arriscar Cansei De pôr a mão no fogo O que já passei O que já chorei O que já chorei Para de brincar Para de brincar Para de brincar Para me enlouquecer Antes que eu perca De vez A cabeça E me entregue A você Sai da minha vida Pelo amor de Deus Para desobar Dos sentimentos meus Diga de Deus Diga de uma vez Diga de uma vez Último adeus Sai do meu caminho Que eu quero viver Para de brincar Para me enlouquecer Antes que eu perca Antes que eu perca De vez A cabeça E me entregue A você É nome de Brabos Estúdios A F5 Produções Não faz mais Pra que se prestar Se mulher gosta de homem Que não presta Homem safado Pra você interessa Tu merece um chifre Bem nessa testa Pra que fui amar Me entregar A esse amor vagabundo Eu era seu E você De todo mundo Sai daqui Com seu beijo sujo Porque me prometeu O céu E depois me jogou No chão Porque me prometeu O amor Se era só ilusão Mandão Sua mentirosa Bandida sem coração Tu nunca me amou Nunca foi amor Era só tesão Era só colchão Sua mentirosa Bandida sem coração Tu nunca me amou Tu nunca me amou Nunca foi amor Era só tesão Era só colchão Pra que fui prestar Se mulher gosta de homem Que não presta Homem safado Homem safado Pra você interessa Tu merece um chifre Bem nessa testa Pra que fui amar Me entregar A esse amor vagabundo Eu era seu Eu era seu E você De todo mundo Sai daqui Com seu beijo sujo Porque me prometeu O céu E depois me jogou No chão Porque me prometeu Amor Se era só ilusão Sua mentirosa Bandida sem coração Tu nunca me amou Nunca foi amor Era só tesão Era só colchão Sua mentirosa Bandida sem coração Tu nunca me amou Nunca foi amor Era só tesão Era só colchão Sua mentirosa Bandida sem coração Tu nunca me amou Nunca foi amor Era só tesão Era só colchão Sua mentirosa Bandida sem coração Tu nunca me amou Nunca foi amor Era só tesão Era só colchão Essa da vontade Meteu o chifre na terra Está aí, Aram Aô, malvada Essa era essa do Naldinho O brabo do repertório É, às vezes acho que eu estou enlouquecendo Por você Por você Fujo, viagem no tempo Me submetendo E pra você Meu mundo gira em preto e branco e colorido E pra você Saio do presente Por passado e o futuro E for preciso Por você É o mundo O jeito de viver Vou ouvir vinil Em vez de ouvir ceder Por você Eu deixo a badalação Faço serenata Voz e violão Largo essa cidade Pra morar no campo Faço penitência Trago até de santo Por você Cancelo a reunião O meu compromisso É com seu coração Mas espere Que eu tô chegando Tô levando Rosas e versos Enfim, uma espera Que eu tô chegando Tô levando Seja no tempo que for Eu só quero esse amor É, agora separar a gente O tempo é incapaz Por você Por você Eu mudo o jeito de viver Vou ouvir vinil Em vez de ouvir ceder Por você Eu deixo a badalação Faço serenata Voz e violão Largo essa cidade Pra morar no campo Faço penitência Trago até de santo Por você Cancelo a reunião O meu compromisso É com seu coração Mas espere Que eu tô chegando Tô levando Tô levando Rosas e versos Enfim, uma espera Que eu tô chegando Tô levando Seja no tempo que for Eu só quero esse amor Por você Eu mudo o jeito de viver Vou ouvir vinil Em vez de ouvir ceder Por você Eu deixo a badalação Faço serenata Voz e violão Largo essa cidade Pra morar no campo Faço penitência Trago até de santo Por você Cancelo a reunião O meu compromisso É com seu coração Mas espere Que eu tô chegando Tô levando Rosas e versos Enfim, uma espera Que eu tô chegando Tô levando Seja no tempo que for Eu só quero esse amor É, agora separar a gente O tempo é incapaz Por você Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E caramba, uma porra Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer O beijo e abraço E pra machucar Ainda brigou comigo E disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu E me pediu pra entender E caramba, uma porra Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer O beijo e abraço E pra machucar Ainda brigou comigo E disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso Ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive Ainda vive Parece um sonho A gente fica juntos Andar a pé na chuva Sem medo de amar E lembra De tudo que vivemos Das tardes de domingo Da mágica no olhar Aceita que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar E vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Não dá Ficar sem você Não dá No porta-retrato A gente se abraçando Momentos que ficaram Difícil de esquecer Eu te amo Sei que ainda me ama Bateu saudade e chama Que eu volto pra você Aceita que tudo se perdeu Amor não dá Amor não dá Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Aceita que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Será que sou eu que não presto Ou é você Que já perdeu Todo interesse em mim Se for o caso Então tá certo Só não me olha Com esse olhar De pena assim Tá mexendo de defeito E o que eu já tenho Não bastou Pra me deixar Cuidado que na busca De alguém perfeito Você pode errar Você vai ver Que alguns defeitos São mudando de endereço Só se escondem no começo Você vai ver Que saiu daqui por nada Pra enjuar de outro cara E depois fazer o mesmo Você vai ver Ele torcer Pra eu ainda te amar Do mesmo jeito Será que sou eu que não presto Ou é você Que já perdeu Todo interesse em mim Se for o caso Então tá certo Só não me olha Com esse olhar De pena assim Tá mexendo de defeito E o que eu já tenho Pra eu ainda te amar Do mesmo jeito Você vai ver Você vai ver Que alguns defeitos Só mudando de endereço Só se escondem no começo Você vai ver Que saiu daqui por nada Pra enjuar de outro cara E depois fazer o mesmo Você vai ver Você vai ver E torcer Pra eu ainda te amar Do mesmo jeito Você vai ver E torcer Pra eu ainda te amar Do mesmo jeito Eu já nem lembro mais Qua foi a última vez Que me tocou Nem ri daqueles comentários Nem ri daqueles comentários Bobos que eu digo E sempre gostou Sai sem me avisar Chega de manhã Eu parecendo a última pessoa Que queria ver Veja em seu olhar Vamos conversar Pra saber Se ainda vale a pena Quer saber A solidão tá ali na sala Me chamando pra sair E o coração dando porrada Implorando pra trair Diz você Diz o que vai ser da gente agora Vou me amar Ou deixa eu ir embora Quer saber A solidão tá ali na sala A solidão tá ali na sala Me chamando pra sair Saí E o coração dando porrada Implorando pra trair Diz você Diz o que vai ser da gente agora Ou me ama Ou deixa eu ir embora Diz você Eu já nem lembro mais Qua foi a última vez Que me tocou Nem ri daqueles comentários bobos Que eu digo E sempre gostou Sai sem me avisar Chega de manhã Eu parecendo a última pessoa Que queria ver Veja em seu olhar Vamos conversar Pra saber Se ainda vale a pena Quer saber A solidão tá ali na sala Me chamando pra sair E o coração dando porrada Implorando pra trair Diz você Diz o que vai ser da gente agora Ou me ama Ou deixa eu ir embora Quer saber Quer saber A solidão tá ali na sala Me chamando pra sair E o coração dando porrada Implorando pra trair Diz você Diz o que vai ser da gente agora Ou me ama Ou deixa eu ir embora De vez Sim E o Argentino tá ali na sala division É neve e o sol E também Assim um O tempo passa e a gente Ver as coisas de um jeito diferente É impossível Que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Abiscando guardanapos Caprichando nas palavras Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Uma cinza de um cigarro As lembranças ficam presas A mão durante o retrato O tempo passa e a gente Ver as coisas de um jeito diferente É impossível Que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes Quero morrer de ciúmes E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro As lembranças ficam presas As lembranças ficam presas As lembranças ficam presas A moldura de um retrato E as lembranças ficam presas A moldura de um retrato É mais um dia Mais um dia sem você Mais uma noite que eu te espero Sem alguém no mundo Que você Fui erro Te dei os sonhos Que eu sonhei Te imaginei Te imaginei Pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui erro Diz agora O que é que eu faço Pra viver Se a cada dia É mais difícil É mais difícil Pra esquecer Tudo isso Faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora O que é que eu faço Pra aceitar Será que existe Existe outra pessoa Em meu lugar Existe outra pessoa Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Sentimento Dói por dentro E a solidão Não quer parar De machucar Sentimento Dói por dentro Meu coração Não quer ninguém No teu lugar Dói por dentro Não quer ver Não quer ver Não quer ver Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil pra esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás, ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimentos Dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimentos Dói por dentro Meu coração não quer ninguém no seu lugar Sentimentos Sentimentos Dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimentos Dói por dentro Meu coração não quer ninguém no seu lugar Dói por dentro A gente sabe o que é amor Quando o simples beijo queima o coração Um sorriso, um olhar, um toque, um aperto de mão A gente sente é pra valer O corpo treme, toda voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, corre devagar O rádio é uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo não dá pra esperar Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, me diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, me diz que não Você já é a dona do meu coração A gente sente é pra valer O corpo treme, toda voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, corre devagar O rádio é uma canção tão bela Vem meu amor, não faz assim Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não faz assim Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você é de um dia pra cá Vem mudando demais, vem mudando demais O seu modo de ser Vem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas pra última hora Vale agora Se ainda existe amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que sou seu Se ainda existe amor, pegue em minha mão E me diz então que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber o que foi que eu lhe fiz E peço não deixe acabar Esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Sei que o amor é igual como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem, me perdoa, me perdoa Se ainda existe amor, pegue em minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que sou seu Eu vim conversar com você Procurando saber o que foi que eu lhe fiz E peço não deixe acabar Esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem, me perdoa, me perdoa Se ainda existe amor, pegue em minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que sou seu Se ainda existe amor, pegue em minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que sou seu O que te trouxe aqui Se você já não me ama mais Só quer me iludir Por favor me deixe em paz Difícil acreditar Que seu sentimento acabou Não sabe o que passei Das noites que chorei Por que me faz sofrer Por que me faz chorar Por que quer maltratar Quem sempre te amou Não dá pra aguentar Me tira essa dor Por que me enganar Se não existe amor O que te trouxe aqui O que te trouxe aqui Se você já não me ama mais Só quer me iludir Por favor me deixe em paz Difícil acreditar Que seu sentimento acabou Não sabe o que passei Das noites que chorei Por que me faz sofrer Por que me faz chorar Por que quer maltratar Quem sempre te amou Não dá pra aguentar Não dá pra aguentar Me tira essa dor Por que me enganar Se não existe amor Por que me faz sofrer Por que me faz chorar Por que quer maltratar Quem sempre te amou Não dá pra aguentar Não dá pra aguentar Me tira essa dor Por que me enganar Se não existe amor O que te trouxe aqui Venha como arco-íris Me cobri depois da tempestade No girar do carrossel De um parque ou no embarque Na garupa de qualquer saudade Venha linda Venha linda com a claridade De um sol brotando no canteiro Parecendo a própria flor da idade Na metade Na metade Do que foi o nosso amor Primeiro Primeiro Oh, butterfly Oh, my butterfly Oh, my butterfly Diga que não vai Dessa vez voar de mim Vem estrelar Vem estrelar Lua da manhã Lua da manhã Céu de flamboyão Sobre os girassóis do meu jardim É como arco-íris Me cobri depois da tempestade No girado carrossel de um parque Ou num embarque Na garupa de qualquer saudade Venha linda como a claridade De um som brotando no canteiro Parecendo a própria flor da idade Na metade Do que foi o nosso amor primeiro Oh, butterfly Oh, my butterfly Diga que não vai Dessa vez voar de mim Vem estrelar Lua da manhã Céu de flamboyando Sobre os girassóis do meu jardim Se a seressa do malteou O brabo do repertório Sabe que vai sofrer pro que escuta a misera A carne é fraca Não sou de lata O corpo pede, eu vou obedecer É meu instinto Tudo que eu sinto Eu vou em busca do que dá prazer Me deixei levar Ah, foi de momento Não foi sem querer Percebi no ar Ah, aquele cheiro que vem pra me enlouquecer Sem me controlar Te pego, te abraço, te beijo na boca Você se segurando me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai Sem me controlar Te pego, te abraço, te beijo na boca Você se segurando me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai Me deixei levar Ah, foi de momento Não foi sem querer Percebi no ar Ah, aquele cheiro que vem pra me enlouquecer Sem me controlar Te pego, te abraço, te beijo na boca Você se segurando me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai Sem me controlar Te pego, te abraço, te beijo na boca Você se segurando me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai Sem me controlar, te pego, te abraço, te beijo na boca Você se segurando me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo, tudo num certo momento Sem me controlar, te pego, te abraço, te beijo na boca Você se segurando me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo, tudo num certo momento Ai, ai, ai Para de tentar bobar Sua passagem só pra me esquecer Seus olhos dizem várias coisas que você não vê Não, não dá pra entender Quanta vaidade há em você O orgulho mata Os sonhos que nos faz viver Hoje eu acordei tão cedo pensando em você Ensaiei aquelas velhas frases pra te convencer Não, não dá pra entender Você mente mesmo pra você O orgulho mata O orgulho mata Os sonhos que nos faz viver Eu olho pra você Você não me quer mais Eu pego em tuas mãos Você não quer tentar Tentar recomeçar do abraço Do primeiro beijo Não vou desistir Nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente parar de lutar Não vou desistir Nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente parar de lutar Não dá pra entender Quanta vaidade há em você O orgulho mata O orgulho mata Os sonhos que nos faz viver Eu olho pra você Você não me quer mais Eu pego em tuas mãos Você não quer tentar Tentar recomeçar do abraço Do primeiro beijo Não vou desistir Nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente parar de lutar Não vou desistir Nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente parar de lutar Não vou desistir Nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente parar de lutar Não vou desistir Nem desanimar Sei que a vida passa Se a gente parar de lutar Nem desanimar Nem desanimar E não precisa Nem desanimar Tu e John É a gente E não vai trun E as Se a gente Tu e menos Obrigado.